Salve, salve! Começando mais um Piores da Semana. E agora voltou tudo ao normal. Afinal de contas, Piores da Semana é um programa do baralho. Olha só, toca a vinhetinha e já começa com o menino tomando um 4 no River lá. O cara chama-se Antan. Como é que vai? Já começa, né? Já começa... Começado já o negócio. O cara chama-se Antan. Muito bem, esfrega em suas mãos, amiguinhos, porque está começando o Piores da Semana agora. Mãos online. Mãos online com o raio-x da Bad Beat. Presta atenção no que vai acontecer agora. Nesse momento, raio-x. Olha só, raio-x jogando em 11, 40k garantidos. Olha só que maravilha, que coisa linda. Tira o áudio, né? Gorissa. Está com o rei-rei no Big Blind. Um fez 160, outro fez 400. Um fold. 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 É porque... Alerta de mão sem graça, né? 400. Não, não precisa colocar o alerta ainda. Calma lá, eles são. 400. E call? Ah, não. Ele fez 1624. Entendi. O jogador 8 foldou. Muita gente foldando, né? Mas teve um call. Olha só que maravilha. O flop vem 10. Dama e 10. Eu acho que ele já está no vinagre, já, né? Ele aposta em 1968. O cara dá um in. E aí ele paga. Olha que maravilha. O cara abre as 10 de copa, já está trincado. O rei para dar o full house. E um royal flush. Ai, ele fez a trinca. Ele tomou um full house na cabeça e fez um royal flush. Ai, abre a boca. É royal. Trevor P.S. Mandou essa mão para a gente. O meu amigo Trevor está jogando um no Limit Hold'em, 180 players. Olha só que bacana que ele testemunhou. Porque, afinal de contas, ultimou, né? Quem ultimou na parada? Olha só. Lá ele está 10, 20. Um Zé Bussanhas de Olimpia aqui. O outro fez 80. E ele deu call ali. Depois do outro call. Aí um filha da mãe fez 140. Aí o Zezão do P.S. que fodou. Aí call. E depois call. Vamos lá, o Flávio. O Trevor vai pagar também, né? Pronto. Pagou. E trincou. Trincou no 6. Olha o que ele já está falando. Já está contando os stacks dos outros jogadores para falar. Vou ficar com muita bicha agora. Vou baralhar mesmo, porque eu sou o bicho da goiaba. Gente, isso é um bicho de goiaba. Você é louco, cachoeira. Olha só. É 1,357. Call. Call. All in, né? Olha só que maravilha. Um abre 5 e 9. É o do abre as eyes. E uma quadra de 9. Né? 9. Ó, 9. 9. 9. 9. 9 quadrou. O cara fez uma quadra de 9. Do nada. Ficou pagando o rei com 5 e 9. Nessa p... E acertou. É demais. Isso é mais um dia normal aqui no estúdio. Muitas bad beats. Muita diversão. Muita... Alerta. Alerta de Alwin Quinto. Alerta. Alwin Quinto. Alwin Quinto. Alwin Quinto. Primeiramente. Olha só. Que bacana essa foto desse Alwin Quinto. Obviamente o par de 5 ganhou porque é Alwin Quinto. Bota o meu medo. Sabe que eu entendi a referência. Nada a ver. Olha só. Que maravilha. O eyes eyes perdeu. O rei dama perdeu. Dois rei dama também. Alguém fez merda aí. Mas o gemelo mandou pra nós aqui. E o cara com par de 5 ganhou Alwin Quinto. Né? Muito bom. Muito bom. Gosto muito quando tem o alerta, né? A galera aqui gosta. Gosta muito também quando tem o alerta. Outro alerta. Ó. Ah, é um alerta que vai ter alerta agora. Os caras estão demais aqui. Alerta de Alwin Quinto. Meu Deus do céu. Outro Alwin Quinto aqui. Olha só. Presta atenção. É demais. Dinho Dinho. Mandou essa mão pra gente. Olha só. Dinho Dinho. Bounty Builder. É. 55 CW 2500 garantidos. Olha só o que vai acontecer. A tragédia. Que vai acontecer. O cara faz 464. Dá uma bugada no pote ali. Não sei se vocês estão vendo. O que eu estou vendo. A lagada desbugou já. Aí o outro faz 828. O Dinho Dinho foldou. Foldou. O outro cara vai Alwin. Isso tudo no começo do jogo. Aí o outro vai Alwin por cima. O outro vai Alwin mais por cima ainda. E o outro fica com preguiça de Alwin por cima da call só. Olha que delícia. Vem AIS 26 tudo de copas. Cheirinho de Bad Beat no ar. Cheio de crorofino no ar. Olha só. Agora os caras vão Alwin. Tem um AIS 7 ali de copas. Que é ele mesmo que vai ganhar. Contra AIS 6. Par de rei. 3-3. É uma maravilha. O cara faz o flush no 7. Para ganhar. Vê se você que está em casa. Vai conseguir ganhar com o flush no 7. Contra mais 4 oponentes. Essa é a pergunta. Aí eu pergunto a você. Corta para mim. Eu pergunto a você. Você vai conseguir ganhar uma mão com o flush no 7 contra 4 oponentes. A resposta é não. Mas esses caras aqui do piorão ganham. Bom, fazia tempo que não tínhamos uma mão de um out aqui neste programa maravilhoso. Chamado o Piores da Semana. Do ar desde 2012 pelo Super Poker. A sua fonte mais confiável de notícias. Olha só. Historielli. Olha, Historielli. Olha só. O Historielli 400, 800 ou blind. Historielli está com AIS-AIS, né? A gente já sabe o que vai acontecer. Filou as cartas aqui assim. Olha só. O Historielli já foi de all-in depois de um rei de 1600. 7.844. Aí achou um outro all-in. Ele já está cantando. Toma, gananá. Você queira que a gente vai ganhar. Bébara para saber mesmo. Nervoso já, né? Já está nervoso já. Esperando já. Vira logo essas cartas, né? Aí o outro vai all-in por cima. O outro paga. Rei, rei, AIS e rei. Vai vendo. Vai vendo comigo. Acompanhe comigo. O rei no River. Eita, nóis, hein? Olha só. O último dos moicanos, tá? O último rei do baralho aparecendo para acabar com o dia. Historielli. Mas queima. Me perdi. Mas me bateu um rei no River. É. Não é moleza não, irmão. Ok, ok. Mais uma para detonar. Veja. Piores da semana live diretamente do BSOP 100. Foz do Iguaçu chamando. Olha só a pistolagem, tá? A braveza, a nervura do jogador que perde. AIS e rei para AIS e rei. Confira comigo. Olha que eu trusto. Blind 60 mil, 120 mil. A de 20 mil, direto a Sabine Costa. Olha lá. Leal Liberal. Huguin, Zezinho, Luizinho. Olha lá. Olha o Hugo. Chamar o Hugo, né? 255 mil, o Reis e o Hugo. Olha lá. A galera foldando. Olha lá. Já põe o Danaki, foldou. Liberal, foldou. Conservador, foldou. E aí, José Luiz. Olha, é uma barbaridade, né? Já fala o José Luiz, já veio da pena em mim aqui, né? Incêndio na favela do pau queimado. O que eu estou falando? Olha aí. A Wendt, 1 milhão 550 mil. E aí, o Hugo, o cara estava no celular, vendo o X-Video lá. Pornhunt da vida. E aí, largou, né? Chegou a São Paulo e falou, para de ver as mil que aí, foda, né? Aí, o Hugão pagou. Olha que maravilha. Hugão pagou, já levantou. Fez cara triste, viu? Aí, ele fez cara triste, né? E o José Luiz, vai voltar a imagem dele, parece que ele presente a Bad Beat. Olha, tudo na tela acende. Duas copas. Duas copas não dá nada, irmão. Vamos empatar, já vamos dividir. Olha lá, fica aparecendo o cara sentado. Agora, o turn veio a copas, né? Para acabar com o piqui do goiá, para moer o pé do frango. Olha lá. Ele já sente que levou, tá? Ele já fala, não pode ser comigo o negócio dele. Ele fala, não faz isso. Não faz isso. Muita hora nessa. Calma, e o River é um 2 de copas. Olha lá. Ele não acreditava. Olha o nível da pistolagem, full pistola. Triggered. Wasted. E o Hugo falando, é, ele que começou, né, bicho? Eu estava na minha aqui, entende? Eu falaria, entende? E puxou todo o pote, né? Olha o nível da pistolagem, né? Que comprimento de soslaio aqui, né? Como eu quero nem ver o cara. Eu ficaria assim também, viu? Joe Lois. Meu amigo José Luiz. Realmente uma barbaridade, né? E é isso aí, né? Não tem mais para o momento. Sem mais para o momento. A Piores da Semana fica por aqui. Um beijinho nas meninas. Um abraço para os irmãos. Tchau. 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 Tchau.